Se essa louca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Que essa pessoa quer o outro alguém Nem de graça, nem de graça Hoje eu sou feliz e canto Só por causa de você Eu sou feliz e canto Só por causa de você Sai do chão e canta Hoje eu sou feliz e canto Só por causa de você Quem eu quero não me quer Quem eu quero não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Eu quero não me quer Quem eu quero não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Só que hoje não deixa pra amanhã Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto